Olá, seja muito bem-vindo ao meu site. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em Urologia. Estou dedicado ao tratamento da disfunção erétil e da deformidade peniana há mais de 25 anos. Hoje eu vou falar sobre a correção da curvatura peniana com a técnica ou método ou estratégia de Egídio. O que é a técnica ou método ou estratégia de Egídio? Quando utilizar a técnica de Egídio na correção da curvatura peniana ou das retrações penianas ou do afinamento? O que esperar na correção da curvatura ou da deformidade peniana utilizando-se o método Egídio? Aproveito a oportunidade para convidá-lo a responder o formulário. Em até 24 horas consigo enviar uma análise prévia do seu caso, direto no seu e-mail. Vamos ao vídeo? Quando o paciente tem indicação da cirurgia da curvatura peniana? A indicação, ela segue um princípio funcional. Ou seja, quando o paciente tem uma dificuldade na penetração ou no movimento, uma tendência a escapar com facilidade. Quando tem alteração funcional, a avaliação para se confirmar a indicação cirúrgica se faz necessária. Esta avaliação com teste de ereção e ultrassonografia do pênis vai ser possível avaliar extensão da fibrose, fluxos sanguíneos dentro do pênis, teste de rigidez vertical, porque se o pênis mesmo pressurizado não tem firmeza, confirma-se a indicação cirúrgica e se tem boa função erétil, apenas o alinhamento. Todas essas questões, elas têm uma prioridade de avaliação, confirmando a necessidade cirúrgica, principalmente quando tem alteração funcional. O aspecto estético do alinhamento vem junto com a recuperação funcional. De preferência, evito cirurgias em pacientes que têm uma boa funcionalidade peniana. Ou seja, penetração no edifício e no movimento não escapa com facilidade. Nestes casos, tenho evitado o tratamento cirúrgico. A aplicação dos princípios geométricos, que é a contribuição que eu ofereci desde a minha tese de doutoramento até todas as publicações, segue uma metodologia, uma estratégia de aplicar os conceitos de incisão ou excisão, sempre seguindo o princípio geométrico aplicado àquela deformidade. Ou seja, o princípio e o método já estão totalmente padronizados e não foi contribuição minha. A minha contribuição foi, associado à geometria, aos princípios matemáticos aplicados a uma metodologia já consagrada, fazer as incisões ou excisões, ou incisões horizontais ou verticais, individualizadas para cada deformidade. Não existe uma deformidade, uma igual à outra. Cada pênis é diferente em formato, tamanho, calibre, local do desvio, extensão da fibrose, fibrose superficial ou profunda, disfunção erétil associada ou não. Porém, a correção da curvatura, seguindo os princípios geométricos, que é a minha contribuição, amplamente aceita na comunidade urológica internacional e nas principais diretrizes, como você pode ver na diretriz da Sociedade, Associação Europeia de Urologia, Associação Americana de Urologia e Associação Canadense de Urologia. Onde fica claro a contribuição dos princípios geométricos de Egídio na maior precisão de aplicar a metodologia já consagrada. Isso está amplamente aceito pela comunidade urológica internacional e veio a contribuir para a maior precisão da aplicação da cirurgia individualizada para cada deformidade do pênis. Essa abordagem envolve uma experiência, uma pressurização do pênis para identificar o tipo de deformidade e a melhor estratégia de aplicação desses conceitos para se fazer a incisão no local correto, o tamanho da incisão mais precisa. Se for defeitos pequenos, não precisa de utilização de enxerto, como está nas diretrizes. E também o local de expansão e o tamanho da expansão de preferência, aliando alinhamento com melhor recuperação de tamanho e calibre, buscando atingir ao máximo a recuperação do tamanho, que é limitado pelo tamanho dos nervos. Do nosso corpo vem os nervos que correm em cima do pênis e dão a sensibilidade na glândia. Esses nervos são elevados, as incisões de relaxamento são feitas para expandir a membrana externa do pênis, logo abaixo da pele, chamada túnica albugínia, e essa expansão vai até o nervo ficar esticado. É o limite máximo. E se tem afinamentos, tem que ter incisões que ampliem a expansão circunferencial no local do afinamento. Então, o conhecimento da deformidade individualizada para cada caso e aplicar esses conceitos geométricos, que são matemáticos, e o urologista, tendo esse conhecimento e a vivência e experiência de aplicar, é uma metodologia muito bem aceita, consagrada e que vai oferecer o melhor resultado, não só no alinhamento, como resultado funcional e estético. A correção da curvatura peniana, aplicando os princípios geométricos, ela segue o conceito. Primeiro, com o pênis em ereção artificial, é feita uma circuncisão ou abordagem por outro local, não necessariamente por circuncisão, mas tendo o acesso e liberando o feixe de nervos e vasos, que é esse feixe que dão a sensibilidade na glândia, eu terei acesso à túnica albugínia. Aqui que serão aplicados os princípios geométricos para definir a área que será expandida, objetivando a expansão dos tecidos, a otimização do volume peniano, seja tamanho e calibre, com a expansão da área fibrótica. Aplicando os princípios geométricos para definir o melhor local de fazer as incisões para o tratamento da expansão tessidual, retificando, recuperando o tamanho e assim trazendo esse pênis o mais próximo e o melhor que seja possível, limitado pelo feixe neurovascular. Existem várias publicações na literatura internacional sobre a aplicação dos princípios geométricos, que é a contribuição que eu tive ao dedicar tantos anos na correção da curvatura peniana e, com isso, esses princípios consagrados, e como vocês podem ver nesses diferentes estudos, desde estudo multicêntrico, com estudos europeus, a estudos americanos, citações em congressos sobre a metodologia dos princípios geométricos, também popularizada na literatura internacional, não por mim, mas pelos urologistas da comunidade científica internacional, como técnica de egídio, estratégia de egídio ou metodologia de egídio. E também essas estratégias, que são embasadas em princípios geométricos para se definir o melhor local de fazer o corte, direção do corte, tamanho do corte, para expandir em diferentes lados, seja no tamanho ou no calibre, a depender de cada deformidade. Isso está bem estabelecido e faz parte das diretrizes da Sociedade Europeia, Americana e Canadense de Urologia. Se você ainda tem dúvida como a técnica de egídio pode funcionar na correção da curvatura peniana, me envie uma mensagem pelo WhatsApp ou responda o formulário aqui do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos! Tchau! Tchau!